Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Me chamo Xande, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um dos carros também que se vende muito bem hoje no Brasil Estão falando da Fiat Toro na versão Ultra Turbo Diesel 4x4, tá? 2020, 2021 com 60 mil quilômetros Pra você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Ativa as notificações e todos os dias tem vídeo Meio dia e 6 horas da tarde, beleza? Essa aqui tem revisão da concessionária e tá bem completona Mas não é de mim que vocês querem ver nessa cara aqui Depois eu vou mostrar todos os detalhes aqui Agradecer ao pessoal da Capital Motors Que nos permite gerar esse conteúdo pro vídeo, valeu! Turma, essa aqui é uma Fiat Toro Versão Ultra, tá? 4x4 Turbo Diesel Tá disponível aqui na Capital Motors, tá? Em Campo Grande Veículo com 60 mil quilômetros 2020, 2021 Bem completão Tá? Essa aqui é aquela Toro Ranch A Toro Ultra que tem a capota É... Rígida, né? Capota de fibra Na cor branca Branco, pérola Bem bonita Bem bonita mesmo, pessoal Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês, ó Já dando continuidade Do pneu 205 de aro 18 Tá? Pneus aro 0, ó Rodas de liga leve Com freio a disco Tá? Moleculatura Toro Ultra 4x4 Turbo Diesel Ela tem rebatimento dos retrovisores E os retrovisores, no caso Estão com repetidor de seta também E tem rebatimento, tá? Como ela se tratando da versão Ultra Chave presencial Tá bem? Bem completona Bem completona mesmo Rack de teto na cor preta Tá? Aqui Essa parte aqui Que é a que te diferencia Da parte da Toro Ranch Né? Das outras Toros aí Porque ela tem essa capota aqui E ela abre De uma forma totalmente diferente Que eu vou mostrar também pra vocês Ó Detalhe dos pneus Pneus de aro 18 polegadas Fiat, tá? Essas aqui as lanternas traseiras Do veículo Pra vocês a gente ter a dimensão aqui Ó Fiat Toro Ultra Tá bem, pessoal? Sensores de estacionamento Aqui tem essa chapinha cromadinha Toro na cor preta Aqui a gente tem A nova figura da Fiat, né? Emblema da Fiat na cor Black Piano Aqui você tem a abertura Da caçamba dela Abre e partida Tá? A capota rígida Como que abre essa capota, Alexandre? Ela você puxa aqui, ó E aí você tem acesso A carroceria da Fiat Toro Vou mostrar aqui mais de lado Pra vocês terem a dimensão De como que funciona Como que ela fica aberta Tá, pessoal? É... Digamos assim Você quer ter Pra você ter acesso Colocar alguma coisa maior Aqui Igual uma geladeira Alguma coisa assim Aí teria que ser A Fiat Ranch, né? A Toro Ranch Porque daí Ela não tem essa capota aí Aí seria a capota tradicional Ó Toro Ultra 4x4 turbo diesel O Rabicho O Rabicho Vou mostrar aqui A parte de baixo Carro excepcional Tá? Ó É o Cruze de pé E o Toro Ultra 2020-2021 Disponível pra venda Aqui em Campo Grande Mato Grosso do Sul Tá? Acho que eu já não mostrei A parte interna Mas ela é Bem Completona Tá? E o acabamento Incrível Primordial Ó Manual, chave e reserva Tá? Se isso é Toda a revisão Na concessionária Porta Você puxa aqui Ó Apoio de cabeça Terceiro ocupante Tá? Pra quem disse Que o Toro Não é caminhonete Mas Isofix Aqui você tem a visão Do painelzão Que é bem bonito O teto dela É preto Perfeito Turma Ali tem saídinhas Aqui USB E automada 12V Porta revista Banco revestido em couro Na cor preta Com costuras brancas Olha aí Turma Maneclatura Ultra Aqui no banco Tá? Todos os detalhes Os comandos Aqui Aqui como eu falo pra vocês Igual o Jeep Compass Você tem Esse compartimento aqui É só puxar Essa linguetinha aqui Tá bem? Agital Mídia central Tá bem? Toro Ranch Ela vem aquela mídia Completona Igual o de Dodge Ram Seletor de marcha Tá? Ali o seletor de tração Ali Aqui o automada 12V Tá? Com apoio de braço Interessante Vamos ver como que é Aqui A abertura Triunfal Baixa bem devagarinho Aqui é clássico Tá? Toro Ultra 2020 2021 Disponível pra venda Tô mostrando todos os detalhes Farol de xenol Farol de milha Tá? Bem aqui Ela possui esse front bumper Todos os selos Da Fiat Tá bem turma? Ó Aqui Eu tô com a chave no bolso Deixa eu mostrar a chave pra vocês Ah não A chave tá lá dentro Já vou mostrar aqui Todos os detalhes Aqui Ó Vidros elétricos Puxador e ascovados Puxadores aqui São na cor cinza Tá? Altofalante Porta-corpos Tá? Essa aqui é a interna dela Interna da Fiat Toro Ultra Tá? Vou mostrar a chave pra vocês aqui A chave ficou no meu bolso Rapaz Ó Ela possui manual e chave reserva Tá? Botão de start stop ali Pé no freio Fiat Toro Ultra 2021 Em funcionamento Tá? Ali já tem a mídia central dela ali Bem completona O ar dela Digital Tá? Municulatura Toro Ultra Arzão digital Todos os comandos aqui Em perfeito estado Beleza turma? Ó 61 mil quilômetros Eu falei que tava 60 Mas fez 61 Agora Tá? Volante revestido em couro Aqui um PQP Aqui são todas as revisões Próxima revisão agora com Não dá pra ver ali Mas Retrovisor fotocrômico Aqui a gente tem Todos os O óculos do rapaz As luzes Funcionando Cadê aqui? Ele tem um botão de OSOE Se eu não me engano, cara Que na Rancho tem Olha isso, turma Aqui a gente tem o freio De mão de estacionamento Aqui tem o seletor de tração Iluminado Tá? Aqui a gente tem A parte de tração Aqui é seletor de marcha Aqui é seletor de tração Ele mostra Ele mostra Olha lá Já ativa Olha lá Ele mostra tudo no painel Mídia central Tô de screen Tá bem, turma? Ó Vamos falar de valor aqui Turma Esse veículo aqui Está à venda em Campo Grande Na Capital Motors Por R$ 179.900 Tá? Gostou? Já chama a gente No WhatsApp aí Para vocês Não perder essa oportunidade De negócio Tá bem, turma? Esse carro aqui É bastante exclusivo Aqui em Campo Grande E eu vi que só tem Apenas seis A venda R$ 179.900 Você pode adquirir Essa máquina aqui E Cara, tá bem bonito Tá bem bonito Fez sentido pra você? Inscreva no canal Ative as notificações Pra você não perder Nenhum dos vídeos Vídeos todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Gostou de algum carro? Quer conhecer mais algum carro? Deixa nos comentários aí Que eu vou atrás Tudo que tiver aqui Eu vou atrás aí pra vocês Beleza? Segue no Instagram Todo dia Eu tô mostrando Todo quanto é o dia a dia Da gente trabalhando aqui Mostrando a qualidade Dos veículos pra vocês Show de bola? Muito obrigado Obrigado aos 950 mil views Graças a vocês Vamos bater um milhão Valeu!